Olá, seja bem-vindo no canal Karina FZ25. No vídeo de hoje, o unboxing da Ifry Filco, de 4 litros. Gente, já tinha mais de um ano que eu tava tentando comprar uma, e toda vez que eu tinha uma grana sobrando aí, eu comprava outra coisa. E ela ia ficando, ia ficando. Então, dessa vez, eu resolvi comprar, né, igual eu falei pra vocês, tô ficando muito tempo em casa, mas eu fico pensando aí no que tá me faltando e vou comprando. Então, hoje eu vou fazer o unboxing e vamos ver se ela é bonita como apresenta ser, né? Olha aí, caixinha dela, ela veio desse jeito, tá? Ó, então, vamos ver como que vai ser. Depois eu vou fazer uns testes nela, pretendo mostrar pra vocês também. Bem, gente, assiste o vídeo até o final, por favor. Ajuda muito o canal se você assistiu o vídeo até o final. E... Eu vou ficar mais 90 dias de testado. Fui no médico hoje, depois de dois meses, ele liberou pra mim pisar. Mas eu tenho que fazer ressonância e fisioterapia. Ó, aqui de cara eu já achei o manual, tá? Manoelzinho. Então, nesses 90 dias aí, gente, até eu conseguir andar pra pegar a moto, o cabo, mais um isopor aqui. Eu acho que eu vou ter que descer ela aqui, pra eu tá... tá tirando ela da caixa. Uau, bonita. Tá aí. Bonitona, viu? Ah, ela tem um lugarzinho pra pegar ali, muito interessante. Tá aí. Tomada de três pinos. Eu vi gente falando aí, essas tomadas são de três pinos e de 25 amperes. Ela é de 25, viu? Então, ela é mais grossa, ela não vai entrar nessa tomada comum aí de 10 watts, né? Tem que ser uma amperagem maior da tomada. De 25 é essa aqui, viu? Porque os furos são maiores. Então, fica a dica aí pra você, que comprar uma dessas, é que nem a entrada... É que nem a tomada do micro-ondas. Tem que ser uma de 25 watts pra não derreter, entendeu? Então, é isso aí. Gente, olha como ela é bonita aqui por cima. Olha só. É muito leve. Eu pensei que fosse mais pesado, tá? É levíssimo. Aqui em cima informa a temperatura e os minutos de cada alimento, né? Pra você tá fazendo. Depois eu explico melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui nela de frente. Muito bonito. Você vem com o adesivo aqui, vem colado aqui. Vamos tirar. Lacres. Tirar esse lacre. Eu comprei nas lojas americanas. E... Cabe muita coisa aqui. Aqui em casa é só minha mãe e eu. Por isso eu comprei essa menor, porque eu tava entre a de 5 litros. Eu fiquei entre a de 5 litros. E essa daqui? E essa daqui? Vazado aqui. Porque aqui em casa só minha mãe e eu. Dá muito bem pra nós duas. Eu quase não recebo visitas, então não preciso de nada muito exagerado. Essa aqui. Mais um papelinho aqui. Olha o tamanho, tá? Isso aqui pra duas... Até quatro pessoas você faz lanche aqui tranquilo. Você faz um almoço. Dá pra... Deve ser esse mesmo, né? Mancar assim mesmo. Não sei como é que é. Tudo direitinho. Comprei nas americanas. Paguei à vista. Tive um desconto. Foi bem legal. Não sei se é normal ter esse... Aí, pelo jeito, tinha ela na loja americana aqui de Patos, né? Eles entregaram bem rapidinho. Foi em dois dias. Eu comprei, na verdade, num sábado, na... Na segunda-feira, eles entregaram. Então, foi bem rápido. Depois que eu vou dar uma olhada. Eu vou ler o manual pra ver como usar, né? Sci-Fry. Top de linha. Gente, linda demais, viu? Ela tem um black piano aqui do lado. Vamos ver aqui a parte de trás dela. Uma entrada de ar aqui. Tá? 1500 watts. Aqui tem um botão que indica que ela tá ligada. Outro que indica que ela tá em funcionamento. Ela tem um acabamento muito bonito. Olha aí de novo, gente, ó. Muito top, tá? Dá pra fazer muita receita bacana aí. Rápida, né? E prática. Tá certo. Esse botão é só pra desacoplar aqui uma peça da outra. Parece bem resistente, tranquilo. Eu não gostei dessa mancada que dá aqui. Achei estranho isso. Aí é só colocar aqui. Pra tirar é só puxar. Ela tem só uma presilha aqui de pressão. Tá certo? Lembrando que não pode pôr a mão no bojo dela, né? Quando tirar. Tá certo. No próximo vídeo, eu pretendo tá mostrando pra vocês... Algumas receitas que eu vou fazer nela. Se der, né? Se vocês gostarem, eu faço mais. Tá ok? Gente, eu queria fazer esse unboxing aí. Pra mostrar pra vocês. Quanto ela é bonita. E se inscreve no canal, pra você que não é inscrito ainda. Meu foco nesse canal é motovlogs. Vlogs, né? Mas eu não tenho feito porque eu tô de atestado médico. Quebrei o joelho. Tô em recuperação, mas... Vou continuar fazendo vídeos aí. Vou arrumar um jeito de... Daqui uns dias eu vou conseguir tirar minhas motos dali de dentro. Aí eu vou gravar uns vídeos fazendo comentários sobre a FZ25. E não percam, daqui uns dias eu vou fazer uma live. A gente vai tá comentando aí sobre moto, tá? Sobre multas de trânsito. Os acessórios que a gente coloca na moto. Muda. E depois leva multa por causa de coisa boba. Então eu vou... Tá mostrando pra vocês os pós e os contras disso. Né? De tá mudando peças aí na moto. A gente tem que fazer as coisas conscientes do que tá fazendo, né? Então... Fica a dica aí, gente. Se inscreve. Deixa seu like. Tamo junto. Valeu? Linda, viu? Achei maravilhosa. Agora eu vou lá instalar uma tomada só pra ela. E fazer uma comidinha. Né não? Vai.